Turgel Faz a finta, corta a perna direita Travado no carrinho Vem bola de fundo de novo Cruzamento Na quadra de ataque Jogando pode finalizar Vem com ela Bate Agora Segat A equipe do Foz tem que sair um pouquinho Vem pro domínio Dieguinho Pro X1 Fez o passe no meio Hernani na pisada O canhoto pro destro Hernani fazendo bem Entrega pro Hernani Vem pro X1 Lança a perna direita Cobrança agora Pra levar perigo De novo o lance é pra você Corte e finalização Na esquerda Vem chegando o Cascavel pro jogo Vem o corte Perna direita na bola Pegou o goleiro Voltou pro meio Foram três jogadas seguidas No um contra um Perna direita na bola Correu Bateu Gol que a torcida do Cascavel Ainda não soltou A seu favor Solta agora No Instagram tem também O arroba Paulinho japonês Olha a jogada do Kevin Pro Gessé Pra fazer o primeiro E... Veio pra balançar Pra cima da marcação Gessé ultrapassou Finalização por baixo Jogo aqui de trás A primeira pressão Quem faz é o Gurgel Roubou Na cara do gol Vai pintar o primeiro Domino rolo Hernani pra trás A bola vai... Erde a chance Cascavel no jogo Na cara do peixe Que fechou o ângulo Toque pra trás Hernani cai LNFTV Recupra o goleiro Deivão com qualidade A torcida Vaga Delírio Lilança na frente Boa bola Domínio Feito Bola pra fora A equipe do Foz Começa a subir A sua marcação No início do segundo tempo Mas ó Quem tá na segunda linha Tá colado Recupera na quadra de defesa Faz o passo Inversão Boa bola O chute Penho Contra-ataque feito O Paulinho japonês Não tava fazendo No primeiro Matheus e o Bernardo Então bom trabalho Pra vocês Olha o giro Recebe a bola Não recebe a bola Na referência Recebe a bola Na ala O Pivô ameaçou Sai pra fora E trouxe pra dentro Gol Olha a chance No gol Gol Lançamento Falhou a defesa Impressionante A chance Que perde No jogo Pedro Bateu pro gol De chapa Você acompanha com a gente Dez minutos Do segundo tempo A bola pra trás Rolada É verdade A bola não veio com efeito Vem com defeito Fica com a bola Ali A equipe do Cascavel Boa jogada A bola por dentro Fez o passe Abriu Bola pro Gessé Na linha esquerda Vem o toque Dieguinho Na traaaas Com essa bola Que o Foz Tentou apertar Uma paralela pro Kevin Aí ele se livra ali Do Gabriel E da sequência Bola pro Gessé Pra vir bater de tempo O Dieguinho A bola de toque De cabeça pra trás Olha a chance do gol Pode bater pro gol Ajeitou Bateu Gol Gol A bola de toque E da sequência no Obrigado.